Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar A respeito sobre esse cartão que pelo visto não vai dar moleza para você conseguir mais ele então Pessoal fique nesse vídeo aqui para você entender todo o contexto desse assunto porque eu estou Falando do cartão de crédito digital e também banco digital Digio bom pessoal mas agora você deve Estar se perguntando por que que agora vai ficar tão complicado mais do que já é bom pessoal se Você não sabe fique sabendo mas anteriormente o Digio pertencia aí a um conglomerado que envolvia Comprado para Bradesco Elo e Banco do Brasil entretanto em outubro o Digio foi comprado Praticamente que 100% pelo Banco Bradesco e agora o CAD deu aí o seu veredito final aprovando a compra É porque se você não sabe fique sabendo bancos como Bradesco e também Itaú eles querem praticamente Um cliente que seja o Deus da perfeição ou seja é praticamente que impossível principalmente no país Que a gente vive não tem uma pessoa um cliente que já não teve um deslize na vida principalmente na Sua vida financeira pensando nisso imagine aí você precisar solicitar qualquer tipo de crédito do Banco O Bradesco vai ter quem tem a sorte como eu tive porém eu sou um pouco aí um ponto fora da curva porque Eu já sou cliente dessa instituição há mais de 14 anos quando eu digo que é complicado é para pessoas que Vão se tornar clientes agora recentes e o Bradesco comprou cerca de 49,99% da participação que ele não Tinha uma pontinha para se tornar aí o dono aí vitalício ou seja ter 100% das ações do Banco Digio E para ele se tornar 100% dono do Banco Digio foi em torno de 625 milhões ou seja é uma baita de uma Continha né mas para o Bradesco acredito eu que não seja tão grande assim tendo em vista o tamanho que O Bradesco é se você não é inscrito aqui do canal peço para que você inscreva-se compartilhe esse Vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o O canal do YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou Tchau